Você tirou os sonhos do Ícaro. Ai, tirou meus sonhos. Ele vai fazer five. Por quê? Porque ele não vai querer. O cara tá triste, mano. Você fez o Ícaro chorar, você não tem vergonha! Você beija a sua mãe com essa boca. Caramba. Sim. Não é tanto idiota, caramba. Você beija a sua mãe? Ai, que imbecil, meu. Tô dando dor de cabeça. Não entender como esse cara ficou desse tamanho todo. É esse aqui, acho que tem um... Cancela, cancela! Cancela, porra! Eu ganho mais dinheiro no Twitter. Ganho mais dinheiro no Twitter. Cancela o ensaio, vamos continuar o show. Aqui está a senha. Ícaros gay. Ai, não lembrava disso. Puts, mano. Pegou o chapéu, mano. Urubu perneta. Maldito urubu da fase do Egito do Super Mario 64 de Nintendo 64. Arrombado! Ajuda o chapéu, Ícaro. Socorro! Ajuda o chapéu, mano. O cara tá... Ah, ganhei uma paradinha aqui. そorão. Nadim, já virginia, matou. Pelo menos de novo aqui, Ser humano em 2024. Foi bem na hora que o bicho morreu, caralho. Ele tá atrás de mim. Cara, eu posso começar mais cedo, uma da tarde, talvez. Não sei o que você acha. É mais barato quando a gente faz com a boca, né? Você já comeu aveia? Depende da... Não era pra contar, né? Depende da veia, né? Se é uma veia... Uma veia bonitona, né? É, já comia aveia. É, ué. Comia aveia com banana. Não, pera. Isso ficou mais estranho, né? Caralho, isso ficou mais estranho. Droga, não sei. Verdade. Vamos lá. Procurado. E é isso, eu morri e não faço a menor ideia do porquê. O que é isso? Isso foi muito dolorido. Obrigado, Jules. Obrigado, Jules. Galera, é... Eu não queria falar muito explicitamente, assim. Queria só deixar entre linhas, assim. Só pra fazer uma pergunta, porque eu não tenho tanta certeza, mas... É pornô? Essa era foda na... Lau... 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 Lain 11. Lain 11. Lain 11. Lain 11. Lain 11. Lain 11, mano. Na Lain... Ah, Lain 11. Lain 11. Poxa, mano. Lain 11. Lain 11. Lain 11. Yeah! Nunca se fregue a... seque-o, nesse clicar em fígado com um novo homem. Eu não me lembro do começo do flow at the end 3D TOG Memórias, não é perfeita? Individuídeo, talvez, os versos, frases, frases, e os versos do mundo Onde o jogo é letlério Falei nostálgico, arério? Ari, ui? Eu acho que eu tento de reconectar e dexerro de mad Gostou? É isso Ah, entendi, entendi. Aqui, né? Nãããããão Me fodei, viu? Isso que eu fiz? O que eu fiz, cara? Tá ligado? é muita confiança em alguma coisa divina sei lá o que isso o que que foi? tava suando o nariz? eu falando aqui esqueci que tava com o Mickey aberto eu lembro que uma vez eu fui assaltado em São Paulo muito tempo atrás a arma do cara era igualzinha essa daqui era igualzinha eu só lembro porque por causa disso isso um monte de boi entrou aí eu pego o ladrão assim ô, você curte Resident? eu não curto, mano nem gostei como que ele solta depois essa tua arma parece a do Leon do Resident porra, eu peguei justamente por causa disso, velho caralho, eu também sou fã de Resident aí os caras te deixam aí, que legal ele fala, pô, me alivia aí, velho deixa pelo menos que eu tá aqui o cara voltou na arma pra mim o caralho, mano você curte Resident, o cara que porra é essa? aí é só a arma, mano igualzinha do Leon Leon? mas quem é Leon, mano? passaporte celular aí eu falei não, o Leon não, mano vou te mostrar no meu celular aqui ó, peraí bitch nossa, vocês viram isso? nossa, vocês viram isso? vocês viram isso? nossa, eles viram isso aqui na tragédia da luz tá ali, Ana cara, peraí, não nossa, toma tô bem, mas assustou O que você falou? Nossa, o Sharks falou em português? Tô treinando português na Inglaterra Tô treinando português na Inglaterra Tô treinando português na Inglaterra Já perdi nessa parte, o que mais? Ó, ó, ó eu, ó Foi durante 52 mortal Aí sim, hein Vou até ouvir falando Tchau Tchau